Olá pessoal, boa tarde. Nessa aula de hoje eu vou mostrar um pouquinho de como que é o trabalho de um pesquisador. Então a gente vai falar, dentro da disciplina de metodologia da pesquisa, a gente vai mostrar na prática como é que funciona a vida de um pesquisador. Então a gente vai mostrar pesquisas realizadas sobre a minha orientação, que vários orientados passaram sobre a minha supervisão. Então o orientador é aquele professor que orienta um aluno a fazer o trabalho. Então normalmente é um pesquisador mais experiente, que tem já um certo conhecimento da área e orienta os alunos ou os novatos na área para que eles façam trabalhos que acabam sendo relevantes e que acabam tendo a sua importância também dentro da área e não percam tempo com trabalhos que muitas vezes não teriam tanto valor. Além disso, é um pouco para mostrar um pouquinho para os alunos do que foi feito na UFMT há algum tempo. Depois eu vou mostrar uma segunda parte dos trabalhos de 2015 até os dias atuais. Para vocês conhecerem um pouquinho da história também, do que foi feito dentro da UFMT durante esse período sobre a minha orientação. Lembrando que eu cheguei na UFMT em 2010 e foi aí que eu comecei esses trabalhos, vim para a minha cadeira de agricultura e metodologia da pesquisa e planta daninha. Então, a partir desse momento eu comecei a realizar meus trabalhos de pesquisa, como pesquisador. Então eu gostaria de mostrar um pouquinho disso aí, já mostrando alguns detalhes de ciência, como que é feita a pesquisa científica, que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês hoje, para que os alunos tenham um pouco mais de experiência nesse sentido. Então, os trabalhos de 2010 a 2015. Bom, então a primeira coisa, quando um orientado, uma pessoa que vai iniciar em uma área, ele tem que fazer, então, é procurar alguém mais experiente. Então, normalmente o orientador. E a pessoa que quer trabalhar com pesquisa dentro de uma determinada área, ele tem que fazer alguns questionamentos. Ele tem que passar por alguns passos. Primeira coisa, é verificar necessidade regional. Então, o que a nossa região aqui necessita? Então, vocês que são da área de agronomia, será que aqui a gente necessita de trabalhos de fruticultura? Trabalhos de apicultura? Trabalhos de cafeicultura? Podem até necessitar existir essa demanda. Mas muitas vezes é uma demanda menor. Normalmente essas demandas estão em outros estados, em outras regiões do Brasil. Para nós aqui, a demanda maior ainda tem sido soja, milho, feijão e arroz. Os grãos. Tá? Então, primeiro vocês vão delimitar qual a área que vocês vão ter interesse dentro dessa área de agronomia, né? E qual seria normalmente a linha de pesquisa, ok? Vão ver as necessidades regionais dentro do cultivo de grãos na região, né? Então, se vocês têm interesse em trabalhar uma coisa que vai ser muito vista na região, ou até mesmo fora da região, porque o pessoal quando pensa em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, né, em geral, pensa grãos, tá? Então, primeira coisa, vocês vão ter que ver as necessidades maiores da região, ok? E é bom que vocês já tenham um pouco de vivência para saber o que a comunidade que trabalha com a área de agronomia, sejam produtores, sejam pesquisadores, sejam intermediários, necessitam para somar conhecimento, né? Que necessitam para estudos. Então, temas que são discutidos pela comunidade. Normalmente, né, quando vocês vão começar um trabalho, a primeira coisa que a gente pede também é o seguinte, para o pesquisador fazer uma revisão de literatura. Ele pode, às vezes, até nem escrever, muitas vezes, a revisão, né? Se, às vezes, não é exigida em algum curso, alguma coisa. Mas, pelo menos, fazer uma revisão de literatura para saber o que está sendo dito na região, o que está sendo falado, o que já se pesquisou na região sobre um determinado assunto, ok? E aí, ele tentar associar com o que ele tem visto de necessidade regional à sua vivência, ok? Bom, aí ele vai procurar o professor orientador, e aí, junto com esse professor, ele vai se reunir, e aí vai ver também as necessidades desse professor também, tá? O que esse orientador, que tem um pouco mais de conhecimento, às vezes, da região, do que se tem discutido, de conhecimentos nacionais, o que tem na literatura, pode, em comum acordo com ele, discutir um resultado e buscar um trabalho, que o orientado faça um trabalho que esteja mais dentro da necessidade, tanto regional quanto nacional, ok? E que seja um trabalho científico, que tenha realmente valor científico. Outra coisa, muitas vezes, ao orientado, quando ele procura esse orientador, esse orientador já tem, inclusive, um projeto, muitas vezes, escrito, né? E já financiado, muitas vezes, com bolsa, ou que tenha recursos para conduzir esse projeto, o que facilita, e muito, a condução dos trabalhos, ok? Então, faça essa reunião, e os dois, normalmente, entram em comum acordo do que será trabalhado, seja lá qualquer tipo de trabalho científico que o orientado vai estar realizando, tá? Bom, aí faz as diretivas do trabalho, né? Verifica isso, depois verifica como que esse trabalho pode ser feito, tá? Então, aqui a gente já fala um pouquinho da execução desse projeto, se já tiver um projeto escrito, vamos dizer assim, tá? Então, o orientador e o orientado se sentam, né? Vem, verificam as metodologias, o que que tem no campus, por exemplo, para realizar essa metodologia, se o laboratório do orientador tem a estrutura para isso, tá? Para fazer essa determinada pesquisa, e aí eles vão entrar em comum acordo, tá? Antes de começar, então, o orientado também, junto com o orientador, verificam a calibração de análises que vão ser realizadas durante todo o trabalho, para que não falte um equipamento durante a pesquisa, e aí se perca a possibilidade de avaliar alguma coisa importante dentro do experimento, tá? Bom, aí faça, então, um levantamento de materiais e de estruturas que tenham no campus para poder executar esse determinado projeto. Bom, aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né? É bom que o orientador, muitas vezes, ele já passa um pouquinho dessa vivência para o orientado, ok? Então, é bom sempre um orientador ter isso, né? É tipo um cardápio, onde o orientador vai apresentar um pouquinho dos seus projetos de pesquisa, para os orientados, ok? Bom, então, quando eu cheguei aqui na UFMT em 2010, a gente desenvolveu de lá para cá, né? Vários projetos, vários experimentos, tá? Então, a gente desenvolveu experimentos que eu vou mostrar aqui de semeadura cruzada, estimulantes radiculares, tá? Com alguns produtos aí, até comerciais, tá? Germinação e emergência a campo, tá? De sementes, trabalhos com herbicida, trabalhos com adubação e nutrição de plantas, trabalhos com soja, trabalhos com inoculação, trabalhos com feijão calpi, tá? Trabalhos com doença, principalmente com trabalhos orgânicos, né? O uso de estratanol de próprios, né? Que foi um trabalho que eu já trouxe, eu já tinha essa experiência lá do Sudeste, né? Lá de onde eu vim, lá da UFLA, de Viçosa, que eu já fazia esses trabalhos, tá? Então, foi um pouquinho aí dos trabalhos que eu estive realizando durante esse tempo. Bom, então vamos falar um pouquinho, vou dar um geral, um pouquinho de cada um desses trabalhos, né? Um tema que teve bastante discussão aí, aproximadamente 5 ou 7 anos atrás, foi a questão de uma semeadura cruzada de soja, tá? O que é a semeadura cruzada? O produtor realiza a semeadura e depois ele faz um sentido paralelo, né? Desculpa, perpendicular, não é isso? Ele corta a linha que ele fez de plantio com outra linha de plantio. Aí ele pode usar populações iguais ou populações diferentes, variando populações, tá? Então, normalmente é isso. Ele planta no sentido, depois ele vem cortando na perpendicular, no sentido perpendicular, cortando essas linhas de plantio, tá? Bom, esse trabalho em particular, o que foi realizado, Na época, o meu orientado, o Felipe, ele veio do Pará e ele relatou que existiam alguns relatos lá no Pará de propriedades que estavam utilizando o plantio cruzado e que estavam tendo sucesso. Então, diziam lá que chegavam a estimar, ah, 70, 80, 90 sacos de soja por hectare, enquanto, às vezes, no plantio convencional, só com uma linha, né? Eles produziam 50, 45. Bom, aí eu falei pra esse orientado, falei, olha, vamos, então, desenvolver esse trabalho, que é um trabalho de necessidade regional que vocês têm lá, interessante pra você e que, pra mim, também não tem problema algum da gente estar realizando. Então, foi feito esse trabalho na fazenda Dom Eliseu, no Pará, tá? Foram avaliados, então, inúmeras variáveis dentro da planta, então, diâmetro de planta, altura, área foliar. Então, o orientado, ele tinha uma fazenda lá, a fazenda Pison, e ele implantou o experimento, fez da forma que eu pedi, na verdade, a gente só fez dois tratamentos na época, né? Que foi plantando de forma normal, né? Só a linha, e plantando cruzado, mantendo a população. Então, ele dobrou a população de plantas, ok? Hoje, eu mudaria bastante esse experimento. Na época, eu fiquei com um pouco de insegurança, do orientado não realizar o trabalho de forma correta, porque estava longe, né? Então, acabei fazendo de uma forma bastante simples. Hoje, talvez, eu buscaria outras formas de estar realizando esse trabalho. E isso acontece muito, né? Às vezes, na pesquisa, você acaba querendo, depois de desenvolver um trabalho, ter feito de forma diferente. Então, ele implantou o experimento, estáquiou, aqui são as estacas que identificam o experimento, fez as avaliações a campo, tá? Aqui, ele prepara de amostra, ele coletando amostra de plantas para trazer para a Sinop, né? Para fazer as amostras lá de massa seca, número de nós, tudo durante o período ainda vegetativo da cultura, entrando no reprodutivo, R1, tá? Preparou as amostras, trouxe de ônibus para cá, trouxe para o laboratório e foi fazendo as análises, tá? Determinou a área foliar, né? A gente tem o equipamento aqui na UFMT, né? Que é o medidor de área foliar da Lycor, tá? Teve bastante trabalho, trabalhou bastante no campo, tá? Teve ajuda de colegas aí, fez essa secagem do material que ele trouxe de lá, terminou de secar esse material para a gente ter a massa seca de parte aérea, tá? Aqui mostrando ele lá no Pará, agora já no início da colheita, né? Então, ele fez parcelas maiores, as parcelas dele, se eu não me engano, na época tinham, acho que era 15 metros de largura, e eram 10 ou 12 linhas, então bastante coisa, tá? Fez as avaliações lá, aqui ele medindo, né, a umidade dos grãos, ele tinha lá um medidor de umidade de grãos na fazenda, e obteve os resultados. Após todo o período de pesquisa, ele acabou verificando, né, que o cruzado e o linear, ele obteve basicamente a mesma produtividade, tá? O que ele verificou? Ele verificou que a planta, quando cruzada, desenvolveu mais, cresceu mais o porte dela, tá? Devido à competição ali por plantas, porém, perdeu mais folhas e produziu a mesma coisa. Esse trabalho gerou um artigo, tá? Que tá aqui nos nossos slides, tá? Na Revista de Ciências Agroambientais, Ligal da Floresta. E, pra nós, então, foi como o trabalho concluído, né, missão cumprida, vamos dizer assim, né? Ele fez o experimento, desenvolveu, o aluno tem o seu conhecimento, isso é interessante, né, ele aprende a trabalhar com a pesquisa, tá? E conseguiu publicar ainda o trabalho, os dados, então, tá aí pra sociedade, todo o trabalho que ele desenvolveu, ok? Foi realizado um outro experimento de semeadura cruzada, aqui no FMT, com várias populações, em 2012, tá? E os tratamentos cruzados, então, os trabalhos cruzados, a gente fez dois trabalhos, um artigo científico. Bom, depois, em 2013, a gente desenvolveu, então, um trabalho com milho, né, eu já estava há mais tempo na universidade, então, a gente conseguiu fazer um trabalho com bioestimulantes na cultura do milho, tá? Os bioestimulantes, então, são a base de ácido fúlvico e úmico, tá? Faz-se, então, o preparo, faz-se a aplicação nas sementes, tá? Fica na semente de milho, fica essa semente dessa cor mais escura, né? Os alunos, então, fizeram a semeadura, né? Aqui foi com máquina, depois eles realizaram a contagem de população, que é importante pra gente saber se a população de plantas era satisfatória e se estava uniforme a sua população de plantas, tá? E aqui mostrando pra vocês, lá em cima no slide, né, do lado esquerdo, a parcela. Então, eram quatro linhas de cinco metros, parcela de milho, ok? E aí eles foram pra desenvolver as avaliações, né? Foi bastante interessante também. Verificamos algum efeito desse produto, não muito grande, mas verificamos aí, tem um artigo científico pra quem quiser aprofundar mais. E também missão cumprida, ele publicou o artigo aí, o estudante, né, o Alex Goolo, é um estudante que hoje já está com a sua vida aí feita, né, já trabalhando em boas empresas e bem já na carreira aí como engenheiro agrônomo, tá? Foi um trabalho muito bem feitinho, muito bem conduzido, era um aluno que tinha uma experiência muito boa, de campo, inclusive, conduziu o experimento dentro da universidade tudo praticamente sozinho, às vezes tinha a ajuda de um colega ou de outro, né, como a gente pode ver na foto aí, e acabou gerando aí um paper pra universidade, o que é bastante importante pra nós, né? Então, gerou o artigo científico. Então, a pesquisa começou com a ideia do estudante, necessidade regional também, que a empresa tinha e tudo mais, né, também é interesse nosso, né, acabamos apoiando o estudante, fizemos trabalho no campo, obtivemos o resultado e conseguimos publicar pra sociedade, tá? Bom, depois teve um período que eu trabalhei com um experimento de inoculação aqui na universidade, porque a gente tinha muitas áreas novas, recém-abertas, então, pra mim, eu achei interessante, a gente tá fazendo um trabalho desse, pra gente verificar, né, essas produtividades aí da soja, né, nessas áreas novas, e principalmente verificar o efeito da inoculação, que é onde ele pode ser mais ampliado, né, ele aparece mais, né, em áreas novas do que em áreas que já foram realizadas em inoculação, tá? Então, a gente teve aí, inclusive, um PIBIC, né, do Diogo Braulino, né, Gabriel Peluso, foram os dois estudantes que passaram aí pela UFMT, tivemos de vários mestrandos também, então, aqui tá um pouquinho do trabalho, tá? Foram feitas várias formas de aplicação de inoculante, então, no suco, foliar, na semente, então, eles avaliaram várias coisas, né, e montaram um experimento, um experimento muito bem conduzidinho também, tá? Aqui a parcela, então, pra explicar pra vocês, né, os estudantes que estão chegando agora na metodologia de pesquisa, o que é uma parcela? A parcela, pessoal, é a menor porção, ou a menor quantidade, de um experimento no qual se é aplicado um tratamento. Então, quando você vai ter que comparar tratamentos, o que são os tratamentos? É, literalmente, aquilo que você tá estudando, então, quando você vai comparar um tratamento com o outro, você tem que ter uma amostra da sua população, uma amostra finita de uma população infinita, onde você vai aplicar o teu tratamento, pra saber se vai ter resultado ou não. Isso é feito em qualquer área, área de biomedicina, medicina, agronomia. Pra nossa área, é já convencionado, né, já tem estudos demais nessa área, né, que a parcela de cinco linhas, de cinco metros, é uma parcela ideal, pra que você atinja resultados interessantes, né, em relação aí, as diferenças entre tratamentos que forem ocorrer ou não, né, pra você poder estar estudando, né, um determinado tratamento. Tá, já é o suficiente. Então, você pode fazer parcelas menores. Por que que isso é interessante? Porque senão os experimentos ficariam muito grandes. Esse experimento mesmo, ele teve quase 700 metros quadrados. Tá, então foi um experimento grande. Tá, se tivesse que ser parcelas maiores, o dobro, o triplo, o quádruplo, os experimentos poderiam chegar até quase um hectare. Tá, então seriam as áreas grandes pra você estar coletando amostras, pra você estar fazendo produtividade, daria muito trabalho, né, porque muitas coisas são feitas na mão. Tá, esse experimento mesmo, ele foi todo plantado, semeado na mão. Os estudantes usaram a régua, né, pra medir lá o espaçamento, e foi todinho semeado na mão. Tá, Então, deu muito trabalho esse experimento aqui. Por que que eles tinham que fazer na mão? Porque uma semeadura não conseguiria você colocar sementes numa caixa de semente, tirar, passa 5 metros, coloca outra semente, então não daria. Tá, foi feita inoculação no sulco, então foi bem trabalhoso o experimento. Bom, aqui só pra mostrar pra vocês o que que é a parcela, né, esquemática aí do, do que que é uma parcela experimental, né, e a gente aqui também vai falar um pouquinho de parcela útil e parcela total. A parcela total é a parcela que a gente vê aqui, é tudo. É a parcelinha que a gente tem. A parcela útil, a gente tira as bordas da parcela, que a gente chama de bordadura, tá. Então, as linhas laterais e meio metro de espaço ali entre uma parcela e a outra, a gente desconsidera pra avaliação. Então, a parcela útil é onde a gente vai avaliar os experimentos. A parcela total tem a borda, a borda aí não avalia nada, tá. É por quê? Porque pode ter interferência de um tratamento sobre outro, de uma planta sobre outra, tá. Então, a gente acaba separando ali, de alguma forma, algum efeito de uma parcela sobre a outra com esse método aqui, tá. Então, ficou quatro metros de parcela útil, meio metro ele excluiu e três linhas. Bom, então aqui o trabalho, né, esses experimentos bastante trabalhosos, tá, pra eles fazerem as análises, né. Então, eles foram fazer contagem de folhas, altura de plantas, mediram área foliar. Então, bastante trabalhoso mesmo, né. Teve uma equipe. O que é interessante é o trabalho em laboratório que os alunos têm, e vão aprendendo, e vão aprendendo a lidar com a cultura. O trabalho em equipe, porque eles têm que ter o compromisso e a equipe tem que estar sempre junta naquele determinado dia. Se a equipe não comparece, ou a equipe não aparece, ou não quer participar, alguma coisa assim, o trabalho vai por água, tá. Então, eles já começam, desde a graduação, a trabalhar em equipe. Porque quando eles forem pras empresas, eles vão ter que trabalhar em equipe, tá. E ter esse compromisso, porque se passar o prazo, eles já não conseguem mais avaliar a cultura, perde a avaliação no experimento. Então, olha aí, a equipe, né. Às vezes até colegas, até de fora da equipe que vão lá, né. Então, faz a amostra. Então, tem essa aprendizada, as coletas de dados, né. Então, trabalho em equipe bastante importante. Aqui tá lá no início do experimento, quando ele tava começando a germinar ainda, né. Só pra mostrar como é que ficava lá o experimento. Bom, esse trabalho também, tivemos uma equipe de mestrandos que participaram, né. E no final, que foi importante, a gente conseguiu, então, fazer a publicação de um artigo, que é importante pra nós, né. Que dá aí uma contribuição social. Bom, a gente continua fazendo trabalhos com inoculação, né. Fizemos na outra safra, 13 e 14, tá. Fizemos outros trabalhos também, mudando variedades, né. Aqui mostrando aqui a semeadura dos trabalhos, né. A gente tinha na época uma semeadura, né. Então, semeava ali no campo mesmo. Nos ajudava bastante. E depois fazia os tratamentos com inoculação. Então, aqui os tratamentos trabalhos, né. 13 e 14, 14 e 15. Que também geraram publicação, como, por exemplo, a variação de três cultivares de soja, com diferentes concentrações de inoculante, brado e risolo, tá. Depois, né, a gente fez um trabalho, em cima desse trabalho, testando formas de inoculação, com a semeadura do milho, pra ver o que o milho poderia aproveitar dessa soja que foi semeada no ano passado, no ano anterior, tá. Então, fez esse trabalho aí. Também gerou uma publicação. Vimos alguns resultados aí, tá. Alguns locais, né, ali do experimento. A gente colheu o experimento, devolveu a palha da soja, plantou o milho e verificamos aí os resultados daquele ano, lá de 2014 e 15, né. Então, gerou também o artigo, gerou dois TCCs, da universidade, né, dois alunos que trabalharam com a cultura do milho aí, esse milho agro-séries, né. Tiveram essa vivência do milho e puderam aí ter essa vivência, sair da universidade com essa vivência também. Bom, ainda na safra 13 e 14, né, nós fizemos um trabalho com os milhos singenta, né, da empresa singenta, avaliando épocas de semeadura de milho, né, de janeiro até o dia, acho que foi dia 15 de março, que a gente fez aí semeaduras, né. Como eram de épocas, a gente tinha que semear na mão, né, um trabalho bastante trabalhoso também. Tinha várias épocas de semeadura, então a gente teve que fazer várias épocas de avaliação e várias épocas de colheita, né. Então, era um trabalho que tinha que estar sempre ligado nos alunos, né. Importante a equipe também estar sempre sabendo do que tinha que fazer, tinha que estar presente, porque se tinha uma determinada época, você tinha que avaliar um determinado híbrido, se o estudante não estivesse presente ali, faltasse alguma coisa, não daria para avaliar e poderia colocar todo o trabalho por terra, né. Bom, nesse trabalho eles avaliaram uma metodologia, né, que a gente utiliza bastante em nossas pesquisas, que é o teor relativo de água, né. Por quê? Os estudantes, né, eu tinha falado para eles, para eles associarem o teor de água na folha do grão, na folha da planta de milho, com a produtividade final, tá. Então, isso aí era importante para os estudantes poderem já ter essa vivência também, né, saber esse teor de água, o que vai estar interferindo na produtividade, de acordo com a época de semeadura, né. Então, foi bem interessante esse trabalho, deu muitos resultados, tá. Nós até verificamos, né, que o milho produziu melhor, inclusive, porque nós verificamos animais no começo da semeadura e teve um período ali no final de fevereiro também que produziu bem, associado também à questão de abertura do sol, né, o milho depende muito da necessidade de luz, né, e épocas que o milho chegou ali no florescimento com pouca luz, né, pouca luminosidade, muita nuvem, ele deu uma quedinha na produtividade, tá. Então, isso foi um resultado que a gente verificou aí, né, e a necessidade de água é lógico, né, para você ter a produtividade é importante. Esse trabalho aqui gerou três TCCs, dois artigos científicos, né, então, uma contribuição social e da universidade para a região e para o estado e para o Brasil até aí, né. Bom, outro trabalho também, né, orientado, aí, Angélica Lara, né, aplicação de nitrogênio na cultura da soja, aplicação foliar de nitrogênio, tá, onde os estudantes avaliaram a aplicação de até 20 quilos, né, na casa que a gente até achou uma dose até um pouco alta, né, pela questão de concentração, quantidade de nitrogênio a gente teria que aplicar, foliar, né, entupimento de bicos, problemas que poderia ter, mas foi um trabalho científico para a gente verificar o que ia acontecer, tá. Tivemos um pouquinho de fitotoxicidade devido à quantidade de nitrogênio na folha, ele deu uma queimada, tá, mas a gente percebeu que deu uma produtividade maior, porque as áreas eram novas, então esse aporte de nitrogênio ali ajudou muito para a cultura, tá, então aí a semeadura, né, a gente vê, vê a semeadura, e aqui o nitrogênio foi todo foliar, tinha equipe de estudantes, né, então tinham que ajudar lá, e gerou um artigo científico também, o que é interessante aí para nós, né. Bom, um outro trabalho, né, foi uma demanda até de uma orientada minha aí, né, foi na época, né, ela tinha muito interesse de saber o quanto que o glifosato prejudicava, né, o desenvolvimento da cultura da soja, então ela fez esse trabalho, e foi bem interessante também, bem conduzido, uma estudante muito detalhista, né, nas avaliações, nós fizemos numa fazenda comercial, numa área comercial, foi um dos primeiros experimentos que eu fiz em área comercial aqui em Sinop, na verdade o segundo, né, mas bem interessante, ela fez as aplicações das doses de glifosato, tá, ela usou metade a dose, a dose inteira, uma vez e meia, duas vezes a dose, né, e verificou que realmente o glifosato tinha um efeito ali, foi uma cultivar mais antiga aí de soja, né, e mais, é, ela conseguiu aí avaliar, fizemos a avaliação com clorofilômetro, que é a coloração de folha, verificou a altura de planta, massa seca de parte aérea, é, verificamos aí área foliar, várias avaliações, né, a colheita toda, né, e verificamos que realmente teve um efeito, principalmente nas doses maiores, né, prejudicando ali o desenvolvimento da cultura, deu uma, vamos dizer assim, prejudicou um pouco o cultivo ali numa área comercial, então foi muito interessante esse trabalho aqui, tá, verificamos que quando teve a dose normal, não teve problemas, ela comparou com testemunha capinada com inchada, é, sem, sem, é, capina nenhuma, né, só com mato, e foi muito interessante esse trabalho aqui, e se alguém tiver interesse de aprofundar um pouquinho mais, a gente tem aí o, o artigo também, que foi publicado na revista, é, científico e eletrônico e arquivos aqui de Sinop, bom, aqui também a gente desenvolveu alguns trabalhos, esses trabalhos que eu tô mostrando foram quase todos concomitantes, né, na safra 13, 14, às vezes 15, né, aqui um trabalho que a gente fez aí com um vaso, né, um de semeadura de de soja, né, estresse hídrico na semeadura da cultura, então a gente semeava a soja e dava um estresse hídrico, tá, de dias ou vários dias, né, pra verificar como que a cultura ia se tá se desenvolvendo, foi um trabalho bem interessante, depois a gente fez também um trabalho também com, um calpi, veja, um calpi que tava iniciando na região, a gente tem a parceria com o pesquisador José Ângelo, né, da Embrapa, e gerou aqui, desses dois TCCs aqui, geraram um artigo científico que foi pra revista Global Science, lá de Rio Verde, né, que foi esse da soja, né, bom, aqui um outro trabalho que a gente desenvolveu, né, do campus, aqui já em 2015, foi um trabalho realizado na Fazenda Vaca Branca, ali indo pra Santa Carmen, na fronteira de Santa Carmen e Sinop, Fazenda Vaca Branca, onde nós avaliamos a tecnologia de aplicação por contato, por quê? Nessa época, eu tava muito intrigado com essa questão aí da aplicação, questão de deriva, né, na época a gente tava entrando em contato um pouco com isso, né, algumas palestras que eu tinha participado, que eu tinha gostado, tema e tudo, né, e realmente é um tema importante essa questão da deriva, né, na agricultura, e eu, a gente, seguindo os estudos, né, da enxada química, né, desenvolvida pela Embrapa, a gente desenvolveu aí uma técnica pra aplicação de herbicida, tentando aí uma alternativa para a aplicação por bicos, né, pra evitar a deriva e evitar também as fitos, né, a fitotoxicidade, né, diante do trabalho da Úrsula, que ela tinha desenvolvido o ano passado com soja, né, então a gente desenvolveu o método, que seria a aplicação aí com rolo, né, então, aqui tá bem simples, né, a ideia é a produção de um equipamento, né, onde o rolo passaria por cima ali das plantas daninhas, né, e em contato com a planta daninha, ele molharia a planta daninha por contato, reduzindo a quantidade de herbicida aplicado, né, e também a eficiência, também aumentaria a eficiência e não teria o problema aí do, desse contato do herbicida, né, a fita do herbicida na cultura, o que foi interessante aqui, que a gente verificou que realmente, né, o, quando você faz a aplicação com, é, os rolos, né, essa aplicação acaba sendo mais eficiente, a gente verificou, tá, e com isso, a gente conseguiu verificar aí que realmente o, o método é bastante eficiente, tá, substituindo aí o, lógico que a gente vai propor a substituição do bico, que é muito mais fácil e tudo, né, mas foi um teste que a gente fez, né, para verificar aí essa, essa questão aí do, da eficiência do produto, tá, foi bem interessante, é, que a gente acha promissor aí, se alguma empresa um dia tiver interesse, para estar conduzindo aí, para nós, bom, eu, quando cheguei na UFMT, eu já tinha alguns trabalhos anteriores, né, com a área de orgânico, na agricultura orgânica, com aplicação de extrato tanólico de própolis, para agricultura, no caso, meu mestrado, né, foi até com aplicação de própolis para café, que era um trabalho considerado bastante inovador, em algumas regiões já utilizam, né, principalmente locais onde faz a agricultura orgânica, o pessoal é bem adepto dessa técnica, né, então, eu resolvi, então, como ideia, né, fazer o meu trabalho de mestrado, foi a primeira dissertação do mundo, nessa, nessa área aí, de aplicação de própolis, né, na agricultura, tá, é, a gente chegou a desenvolver uma patente, lá pela UFLA, na Universidade Federal de Lavras, e eu trouxe essa ideia, e alguns alunos tiveram o interesse de conduzir, e, foi, na realidade, o primeiro trabalho meu aqui dentro da UFMT, em 2010 ainda, né, eu cheguei aqui em agosto de 2010, e, em outubro de 2010, a gente fez uma lavourinha de feijão, né, numa propriedade aqui na região de Sinop, e desenvolvemos o trabalho. Bom, o que é interessante, então, a própolis, né, que é essa substância aí, né, é uma resina, que é utilizada, e tem vários usos medicinais, e tudo aí, para vários produtores, né, dessa resina, faz-se o extrato, e esse extrato, então, a gente dilui em água, e vai aplicar na cultura, tá, então, aqui mostrando essa diluição, né, de uma forma bem resumida, quando faz a aplicação, o que é interessante é que fica com essa coloração bem brilhante, né, tanto do café, quanto do, aqui eu mostrei em citros, feijão, várias culturas, que eu já fiz alguns trabalhinhos aí, com a própolis, né, estou mostrando no feijão, ele tem um efeito muito interessante, né, nas culturas, né, a gente verificou efeitos sobre, principalmente fungos aí do feijão, antraquinose, sobre café, né, ferrugem do cafeheiro, cercóspora, tá, então, bastante interessante aí, então, experimento com feijão, na região de Santa Carmen, né, 13 e 14, e esse é o primeiro experimento que eu desenvolvi aqui na UFMT, né, com estudantes, né, feijão na época da safra, tá, aí a gente tem as parcelinhas, né, mostrando pra vocês, cada parcela aí, uma dose desse extrato, que foi aplicado aí, tá, os estudantes conduziam direitinho a lavoura, né, foram, trabalhavam em equipe, isso eu achei bem interessante desse grupo também, tá, é, então, acho que, valeu a pena, né, então, conseguiram desenvolver bem o trabalho aí, a aplicação da própolis, né, no momento da aplicação, a limpeza, né, como nessa fazenda, é, eles estavam numa época, né, ainda, na verdade, aqui foi na entre safra, que estava ainda em setembro, eles ainda não tinham feito a semeadura da soja, eles não tinham, a gente não queria nem aplicar produto, assim, herbicida, nem nada, então, eles controlavam tudo com enxada, tá, às vezes, também pra não pedir pra fazer, alguma coisa assim, eles faziam o controle na enxada, na verdade, chegava a aplicar alguns herbicidas, tá, mas o controle, acabava sendo o controle mais fino ali, com enxada, tá, bom, aqui as análises do laboratório, né, que os alunos levaram pro laboratório, pra estar desenvolvendo os trabalhos, e, os alunos acabaram por, é, fazer aí a publicação de três artigos, né, que a gente desenvolveu, depois fizemos outros trabalhos, né, na verdade, aqui tem três, mas na verdade foram quatro artigos, pra diversas revistas científicas, bom, então só pra mostrar pra vocês aí, né, um pouquinho dos trabalhos que eu desenvolvi, de 2010 até 2015, o que que a gente precisa, então, pros trabalhos normalmente científicos, né, mão de obra, é, tecnologia, experiência do orientador, né, vontade dos orientados, e a infraestrutura da universidade, com recursos também, que ajudam a gente, nesse momento, então agradeço, obrigado a todos, e aproveitem o vídeo aí, obrigado.